Simbora, ó, a negação, mais uma, da afirmação, todos os soldados são oficiais. Então, olha aqui, a negação de todos os soldados são oficiais. Galera, tu sabe como é que faz pra negar o todo no método MPP? Joga aí no bate-papo que eu vou olhar. Joga aí, você não sabe, tem problema, bota, não sei, estou aqui para aprender, Renato. Joga aí, já, ih, coisa linda, hein, já mandaram. Já apare, já vi aí o método MPP na veia, ó, de novo, show de bola, ó, ih, geral, JJ, geral junto. Simbora, estão botando até o gabarito, né? Então, vamos lá, galera, macetão no método MPP, ó. Isso é exclusivo do método MPP. Nós criamos esse macete pro livro que nós lançamos em 2013, ó. Tem o livro Matemática e Lógica para concursos. E a gente usava esse macete na sala de aula e levamos pro livro e com o online pra tudo. Galera, sempre que for negar o todo, tá? Negar o todo, a gente usa o PEA mais não. Pra cá, PEA mais não. Negar o todo, a gente usa o PEA mais não. O que é o PEA mais não, galera? O PEA de pelo menos um, tá? O E é de existe um e o A é de algum. E o não não é pra você colocar o não, é pra você negar a segunda parte. Meu anjo, o não é pra você negar a segunda parte. Então, negar o todo, como é que é? PEA mais não. Então, você pode trocar o todo por alguém do PEA e negar a segunda parte. Soldados são oficiais. Segunda parte tá aqui, ó. Não são oficiais. Então, como é que pode ficar essa negação? Pelo menos um soldado não é oficial. Existe um soldado que não é oficial. Ou algum soldado não é oficial. Tudo bem? Vamos ver qual a resposta que pode ser. A letra A tá fora porque é nenhum. Tem que ser alguém do PEA. A letra B. Opa, pelo menos um, vou trocar a ideia. Pelo menos um oficial não é soldado. Ai, trocou a ordem. Então, não é. Tem que respeitar a ordem. Não vai dar mole pro inimigo agir e perder a questão, gente. Tem que respeitar a ordem. Ele trocou oficial, não é soldado? Não. Letra C tá fora o todo. Letra D tá fora. Sobrou a letra E. Pelo menos um soldado não é oficial. Tem que respeitar a ordem. Tá bom, meu anjo? Não dá esse mole. Aqui o inimigo não tem vez. É o método MPP na tua vida. Show de bola? Anota aí. E aí